Já tô até com a minha planilha aqui no computador, porque hoje a gente vai falar sobre valores. Eu vou compartilhar com vocês exatamente quanto que eu gastei na minha viagem pro México. Muita gente me pediu pra compartilhar quanto eu gastei na minha viagem pro México, né? As pessoas têm muita curiosidade de saber quanto as coisas custam. Eu também tenho muita curiosidade, eu faço muita pesquisa antes de uma viagem pra saber mais ou menos quanto eu vou gastar, quanto que as coisas custam, o que que eu quero fazer. Então hoje eu trouxe aqui pra vocês, finalmente, quanto que eu gastei na minha viagem pro México. Vou mostrar os valores exatos de tudo que eu gastei. Antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas e a crescer aqui no YouTube. E esse vídeo tá cheio de informação importante que eu tenho certeza que vai te ajudar no seu planejamento pra sua viagem pro México. Antes de eu abrir aqui pra vocês, eu queria explicar que eu coloquei os valores de três cidades diferentes. que foi Cancun e Tulum, que foi onde eu passei a maior parte do tempo, né? E coloquei também San Cristóbal de las Casas, porque é um lugar diferente lá no México, assim, é completamente diferente, né? De Tulum e de Cancun. Porque Tulum e Cancun são cidades muito turísticas ali, o estado todo de Quintana Roo é completamente turístico. Então as coisas são muito mais caras, né? E aí eu resolvi trazer os preços de San Cristóbal, que é uma cidade super pequenininha no interior do estado de Chiapas, né? Lá no meio, assim, lá no centro do México, que tem menos procura. E que na minha visão foi mais o México de verdade, sabe? Foi um lugar mais cultural. Então eu trouxe esses três lugares pra vocês terem como referência. Eu separei todos esses gastos, né? Em quatro categorias pra vocês, que foi transporte, alimentação, lazer e hospedagem. E eu vou mostrar nessa ordem aqui, dos três cidades ao mesmo tempo. Então se vocês quiserem pausar o vídeo e dar uma olhada aí em quanto que custa cada coisa, né? E irem anotando e tal, tirar um print, enfim. Fiquei à vontade, eu vou só dar uma lida rápida pra dar uma noção aí, mais ou menos, de quanto custam as coisas. Primeiramente, transporte, então. Chegando em Cancun, o que eu fiz? Eu peguei um ônibus do aeroporto até o centro, que é a opção mais barata. E do centro, eu peguei um outro ônibus pra zona hoteleira. O sistema de transporte público lá em Cancun, eu achei super fácil, super eficiente. E assim, mil vezes mais barato que táxi. E ainda tem a questão, né? No México, tudo que você tem que negociar. Os mexicanos, né? Os trabalhadores mexicanos, fazem de tudo pra poder conseguir mais dinheiro de você. Então, assim, tudo que você for pagar, assim, táxi principalmente, é legal você fazer um acordo ali antes de entrar no carro, né? Antes de fazer o serviço, negocia o valor, pra eles não acabarem te roubando, assim, descarado, né? Então, eu botei aqui o valor dos ônibus, do táxi, do ferry pra Isma Mujeres, que foi o que eu paguei. O ônibus de Cancun pra Tulum, que é comum também, né? O pessoal pegar os valores em Tulum. Gente, como eu já mencionei no vídeo que eu falei da minha experiência lá em Tulum, Tulum é muito, muito, muito caro. Assim, tudo é absurdo. Então, os coletivos são mais caros. Táxi em Tulum, qualquer corridinha, é tipo assim, 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, pra uma distância, assim, mínima, porque Tulum é uma cidade bem pequenininha. Então, fica muito caro. O aluguel de bicicleta, que é super, assim, importante, né? E comum lá em Tulum, é 145 pesos. E aí, eu trouxe os preços de San Cristóbal. Pode parecer mais caro, mas deixa eu explicar porque que os valores são um pouco mais altos. Pra chegar em San Cristóbal, a gente pega um avião, eu peguei, né? Um avião de Cancun pra Tuxla, que é a capital do estado de Chiapas. E de lá até San Cristóbal dentro das Caças, eu acho que é, tipo assim, acho que é uma hora, uma hora e pouco. Então, a gente, chegando no aeroporto, a gente pegou um transfer, que foi 240 pesos. E na volta, a gente pegou uma van privada, que buscou a gente na pousada e levou até o aeroporto, que foi 260 pesos. Próxima categoria, alimentação. Eu coloquei aqui algumas coisas só, porque realmente eu achei bem complicado, assim, de botar preços, né? Porque a minha experiência foi um pouco diferente da pessoa comum. Eu sou vegana, então eu priorizei restaurantes veganos, né? Quando eu comi fora. Então, essa é mais ou menos a referência que eu tenho. Eu tirei várias fotos de vários cardápios, assim, em vários lugares diferentes. Então, se vocês quiserem ver exatamente, né? Os cardápios e tudo mais, deixem aqui pra mim nos comentários, que eu posso fazer um post lá no meu Instagram, mostrando todos os cardápios que eu tenho foto aqui. Que aí pode dar uma noção melhor, né? De comida e lugares diferentes. Em Cancun, por exemplo, todos os lugares que eu tenho aqui são perto ali do hostel. Então, esse restaurante foi uma má média de um restaurante que é na frente do hostel, atravessando a rua. O Surfing Burrito também é na frente do hostel. Drink em bar e restaurante eu coloquei aproximadamente, porque eu realmente não tomei nada em restaurante bar caro. Mas eu acho que é mais ou menos uma faixa de 150 a 200 pesos. E no hostel, um drink, tanto em Cancun quanto em Tulum, custa 90 pesos. A maioria. E ainda tem a vantagem do happy hour, né? Que você pagava esse valor e ganhava dois drinks. Então, valia muito a pena. Em Tulum, eu achei o lugar que valia muito a pena a gente comer. Então, eu fui lá muitas vezes, assim, várias vezes na semana. Às vezes até pra almoço e janta. Que é uma ruazinha que tem ali no centro, que tem vários food trucks de várias coisas diferentes. Tem taco, hot dog, hambúrguer. Tem de tudo mesmo. E é o lugar, assim, que eu achei mais barato pra poder comer fora. Uma coisa também que eu não trouxe muito aqui de Tulum. Que são os preços da zona hoteleira. Porque eu não fui. Eu mencionei na outra vez que é tudo muito caro. Então, eu não fui em festa na zona hoteleira. Não comprei bebida na zona hoteleira. Não comi na zona hoteleira. Então, eu não tenho essas referências exatas pra vocês. Mas quando eu fui ali, que contei, né? De convidada. Um drink, gente, era de 300 a 500 pesos. Eu coloquei aqui a conversão em real, né? R$88, o mais barato. Gente, nunca na minha vida eu vou pagar R$80 numa bebida. Então, assim, fora de cogitação pra mim fazer um negócio desse. E aqui em San Cristóbal eu coloquei algumas coisas que eu comi. Então, eu tomei muito café, né? Se vocês me acompanharam no Instagram, eu tomei muito café lá em San Cristóbal. Porque Chiapas é o estado do café do México. Então, varia de 25 a 50 pesos. Tanto o café simples, né? Coado. Quanto um café com leite, cappuccino, etc. E num restaurante que eu fui lá, vegano. Muito, muito, muito bom. Que tinham vários pratos típicos mexicanos e tal. A média era de 70 a 100 pesos. Um prato bem servido. Agora, lazer. Vocês vão ver que aqui tem muitas coisas que estão em dólares. Principalmente em Cancun e Tulum. Porque lá eles aceitam muito facilmente o dólar americano, né? Porque tem muito turista americano. Então, fica sendo mais fácil e até mais vantajoso pra eles receberem em dólar. Então, eu coloquei aí em Cancun os preços de alguns passeios que as pessoas costumam fazer. O Cocobongo, que é a boate mais famosa casa de festas lá. Mais famosa de todas. Custa mais ou menos, eu acho que entre 60 e 70 dólares a entrada. Se eu não me engano, acho que você ganha algum drink, alguma coisa assim. Mas é mais ou menos esse valor. Tem o catamarão pra Isla Mujeres. Se você não quiser ir pra Isla passar um dia, né? Alguns dias, uma semana e tal. Você pode fazer um passeio do dia inteiro de barco com open bar. E custa 60 dólares. Aqui em Tulum eu trouxe os valores de alguns cenotes. Que, como eu falei no outro vídeo, varia de 120 a, sei lá, 500 pesos a entrada no cenote. Dependendo de onde é, né? Do que que eles oferecem. E o passeio pra Chichen Itza. Que é um tour do dia inteiro, né? Que o pessoal te busca no hotel. Aí vai no Chichen Itza, em outro cenote e tal. Que custa 65 dólares por pessoa. E outra coisa. Detalhe das lonteleiras lá de Tulum. Entrada nos bares. Mas, é assim, é mais ou menos... Gente, eu acho que é no mínimo 100 dólares. Pra você entrar num lugar sem consumação, sem nada. Tem alguns lugares que eu acho que são menos. Ou, enfim, às vezes até consegue entrar de graça. Mas a média é isso. Pra mais, entendeu? Então, assim, é absurdo de caro. E em São Cristóvão eu trouxe aqui 5 passeios. Os dois primeiros eu fiz no fim de semana, né? Um no sábado, outro no domingo. São passeios do dia inteiro. Esses três primeiros. E valem muito a pena. São lugares incríveis. E vocês comparando o valor, por exemplo, gente. 350 pesos do Canyon do Sumideiro. É o valor de uma entrada do cenote lá em Tulum. E esse passeio é um passeio do dia inteiro. Eles buscam a gente na pousada. É um trajeto de, tipo assim, umas 2, 3 horas dentro do carro. É um passeio de barco de 2 horas. Vale muito mais a pena, sabe? Você gastar o dinheiro com isso do que em 10 cenotes lá em Tulum. Então, assim, esses passeios todos valem muito a pena. Os três primeiros são lugares, assim, de natureza, né? Maravilhosos. E os dois últimos aqui são pra visitar os pueblos ali perto. Viver mais um pouco da cultura e tal. Que eu acho bem legal também, mas acabei não fazendo. Agora, hospedagem. Vocês já sabem, né? Que eu fui pro México fazer voluntariado pela Road Packers. Eu fiz dois voluntariados lá. Um em Cancun e um em Tulum. E, então, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês quanto custam os planos da Road Packers. O plano mais básico, né? Pra você que tá viajando aí sozinho. Custa 49 dólares. Que na cotação aí de hoje, mais ou menos, dá 295 reais. Tem o plano de amigos ou casal. Se você vai viajar com outra pessoa, né? Se aí tá com medo de viajar sozinho. Ou quer viajar com seu namorado, sua namorada. Enfim, você pode escolher esse plano. Que custa 59 dólares. E tem o plano Pack. Eles disponibilizaram uma plataforma cheia de cursos, assim, sobre diversos assuntos, né? De como economizar, como planejar a viagem. Como ganhar dinheiro viajando. Tem muitos cursos, assim, muito bons. Que custa 99 dólares, né? 595 reais na cotação aí de hoje. Eu tenho um cupom de desconto de 10 dólares. É só você usar o cupom Daniele Campos. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. E aí, o plano mais básico de 295 cai pra 234. Se você quiser saber mais sobre o Root Packers, eu tenho uma playlist aqui só sobre eles, né? Contando como que funciona, das minhas experiências. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês verem. Gente, eu acho que vale muito a pena. Vou mostrar agora os valores de hospedagem lá em Cancun, Tulum e San Cristóbal. Pra vocês terem uma noção e ver o quanto vale a pena. Por mais que você use, assim, por uma semana, sabe? Ó, eu fiquei no mesmo hostel em Cancun e Tulum, né? O Maya Monkey. Que foi onde eu fiz os voluntariados. Mas eu peguei aqui os preços de quanto custa uma noite em cada um deles. Os valores do Maya, eles alteram o tempo todo. Eles estão sempre mudando o valor, tanto em Cancun quanto em Tulum. Então, assim, às vezes um tá mais barato que o outro, sendo o mesmo quarto. Ou no mesmo hostel. Tipo, em Cancun hoje tá 10 dólares, amanhã tá 15. Varia o tempo todo, né, o valor. Então, acabou até que quando eu fiz a simulação aqui pra vocês, Cancun tava mais caro que Tulum. Então, um quarto compartilhado misto em Cancun, com umas 12 camas, sai 140 reais na noite. E em Tulum, o mesmo esquema, 100 reais na noite. Então, assim, voltando ali pro preço da Worldpackers, 234. Com duas noites, assim, uma anuidade da Worldpackers, você paga duas noites de hostel em Cancun, por exemplo. Então, assim, eu fiquei três semanas, 20 dias. Saiu muito, muito, muito mais barato. E valeu muito a pena só nessa experiência aí. Fora o resto do ano todinho que eu tenho pra poder fazer voluntariado em qualquer lugar do mundo. Já em São Cristóvão foi diferente. Eu fiquei nessa pousada de Lago Elito, num quarto feminino, com quatro camas só. Bem mais privado, né? E eu fiquei oito noites e paguei 57 dólares, que foram 322 reais. Então, assim, pra vocês terem uma noção. Basicamente, três noites em Tulum foram oito em São Cristóvão. Tá aí a discrepância, né? Mas, por fim, vamos lá. Total que eu gastei nesses três meses de México foi 10.614,70 centavos. E eu vou falando um por um e vou explicando o que aconteceu. A minha passagem pro México saiu 2.777,18 centavos. E eu incluí aqui também a minha passagem de Cancún pra Tuxla, né? Pra Tchapas, que foi 723,48. No total, 3.500 reais de passagens aéreas. A minha hospedagem eu considerei a anuidade da WorkPackers, que eu paguei 348, porque eu fiz o plano PEC. Com a cotação da época, né? Do começo do ano, deu 348,25. Meu hostel em Isma Mujeres eu paguei no cartão de crédito. Então, saiu 130,43 uma noite só. E o hostel em São Cristóbal também eu tive que fazer um pré-pagamento no cartão de crédito. Que foi 10,80, por isso que eu incluí esse valor aqui. Que no total deu 489,48. Agora aqui, como outros, eu coloquei o Seguro Viagem, que saiu 969. E eu levei, gente, mil dólares em espécie. Muita gente perguntou, né? Como que eu levo dinheiro, como que eu fiz pra levar e tal. Eu levei só esse dinheiro em espécie pra passar os três meses. Que no total deu 5.655,56. Nesses mil dólares que eu levei, gente, tá? Incluso todos os meus outros gastos que não estão aqui nessa tela pra vocês. Então, todos os ônibus, toda a alimentação, comendo fora, mercado, os passeios, os cenotes, o Tigenitz, aluguel de carro, o ferry, tudo. Tudo, tudo, tudo que eu gastei nesses três meses entrou nesses mil dólares, entendeu? Agora, assim, por que que eu não tenho outras categorias aqui? Eu, no começo da minha viagem, eu fui anotando com o que que eu tava gastando, né? Tipo assim, ah, e quanto custou a água, a passagem e tudo mais. Eu fui anotando isso, mas como eu já falei no outro vídeo, ficou muito corrido. O meu dia a dia, eu acabava esquecendo de anotar. Então, eu não tive esse controle de quanto que eu tava gastando com o quê. Sabe, assim, eu tinha o controle de quanto dinheiro eu tinha, quanto dinheiro eu estava gastando por mês, né, por semana e tal. Mas eu não tenho detalhado o que que eu gastei com o quê. Então, por isso que eu trouxe, né, pra vocês aí, antes, todos esses valores de todas as categorias, pra vocês terem uma noção de quantas coisas custam lá no México, pra vocês poderem fazer o próprio planejamento, né? Eu recomendo muito que vocês pesquisem bastante também, porque as coisas mudam, esses são os valores da minha experiência, no período que eu estive lá. Então, assim, de maio a julho de 2021, esses foram os preços que eu vi. Aí, aqui embaixo, eu fiz assim, eu tirei o valor das passagens aéreas e do seguro viagem. Então, em três meses, eu gastei 6.145,04, que dá mais ou menos uma média de 2.048,35 por mês. E em dólar, que foi o que eu levei, né, dá 361 dólares por mês. Mas esse valor, gente, não foi o que eu gastei exatamente por mês. Só pra vocês terem uma noção, em Chiapas, por exemplo, eu acho que eu teve que ter gastado quase isso em uma semana, porque eu paguei o hostel, eu paguei os passeios, só nisso foi 110 dólares. Fora a alimentação, os outros transportes e tudo mais. Então, assim, eu trouxe esse valor só pra vocês terem uma noção, uma média, né? Eu fiquei um mês em Tulum e em Cancún com menos que isso, com certeza. Eu devo ter gastado, assim, uns 250, 300 dólares, no máximo, em cada lugar. É só pra vocês terem uma noção mesmo e verem que não é tão absurdo. É possível a gente fazer uma viagem mais barata. E é isso que eu queria mostrar aqui pra vocês, que não é absurdo. Pode assustar esse valor, assim, de uma vez. Você fala, nossa, mas eu não tenho esse valor pra fazer a viagem. Eu acho, assim, que a gente pode correr atrás, a gente pode juntar, a gente pode tentar conseguir dinheiro extra de outra forma. Eu, no caso, tava trabalhando, então eu não juntei esse dinheiro de uma vez e fui. Eu tava recebendo todos os meses o meu salário, que contribuiu pra eu poder facilitar isso. Então, assim, eu acho que tudo é questão de prioridade do planejamento, né? E a gente faz as coisas acontecerem. Bom, e foi isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que essas informações tenham sido úteis pra você. que possam te ajudar aí no seu planejamento da viagem pro México. Não esquece de curtir, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.